A presidência do Brasil vai ter um novo avião presidencial? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Ultimamente, a maior parte dos portais de notícias apareceram com a informação de que a aquisição de um novo avião para o transporte de autoridades foi pedido pela presidência da república para a FAB. Como se trata de um pedido de um político para um avião que vai transportar políticos, esse assunto já recebeu o amor e o ódio de muitos aí pela internet. Mas como este canal não dá palpite em política e não é fã de nenhum político, vamos analisar esta aquisição apenas pelo ponto de vista aeronáutico, beleza? Qual seria a justificativa para essa nova aeronave e quais as vantagens e desvantagens em relação a que a gente tem agora? Mas antes disso, vamos ver onde apareceu essa ideia de um avião exclusivo para transporte de chefes de estado. E eu aqui pensando, bom, ainda bem que essas camisas da Insider não são exclusivas para chefes de estado, né? Pelo menos esse aqui, ó, conforto, maciez e boniteza, todos podem ter. A Tech T-Shirt da Insider é inconfundível, não é não? É só me ver usando uma que você já reconhece de longe. E eu acredito que está na hora de você conhecer também e se juntar a essa comunidade de pessoas que usam tecnologia para se vestir cada vez melhor e com mais conforto. Lembrando, a Tech T-Shirt tem tecido anti-odor, que não desbota, não precisa passar porque ela desamassa no corpo e ainda ajuda a regular a temperatura corporal. É vestir e ser feliz. E essa Tech T-Shirt aqui, ó, long sleeve, te mantém aquecido aí, confortavelmente, e com estilo nesse friozinho que está começando a fazer em São Paulo e outros estados do Sul aí. Então, use o cupom LITO12 e o link que está aí na descrição. Você ganha 12% de desconto em todo o site da Insider. Vamos lá! Um dos primeiros aviões a serem convertidos para ser o escritório voador foi um Focke-Wulf FW200, que serviu aquele ditador alemãozinho lá do bigodinho esquisito na Segunda Guerra Mundial. Apesar de já ter utilizado aviões Junkers Ju 52 anteriormente, esses não passavam de aviões com interiores normais para o transporte de passageiros. Já o FW200, batizado de Inelman 3, serviu o ditador alemão no início dos anos 40. Tinha mesa de reunião, sofá, uma escrivaninha e até a poltrona favorita daquele cara. E também contava com um paraquedas e uma escotilha para o escape rápido. Ainda na Segunda Guerra Mundial, o presidente americano Franklin Roosevelt recebeu em 1944 um VC-54C, que era a versão militar e exclusiva do Douglas DC-4, conhecido na USAF como Sacred Call, ou Vaca Sagrada. Esse eu contei a história e mostrei aqui, ó, neste episódio. E aqui no Brasil? Bom, o primeiro avião presidencial foi o Lockheed 12A Electra Jr. Ó a Electra aí, ó. Comprado em 1937 como aeronave de transporte de autoridades militares e governamentais. Inclusive para o transporte do presidente Getúlio Vargas. Naquela época, ainda não havia sido criada a Força Aérea Brasileira. E os dois primeiros exemplares do 12A foram entregues à diretoria de aeronáutica do Exército Brasileiro. Em seguida, veio o Lockheed VC-66 Loadstar, que foi comprado e usado do Exército dos Estados Unidos em 1942 para atender o presidente Getúlio Vargas. E foi o primeiro avião presidencial que teve o seu interior planejado especificamente para atender as necessidades presidenciais. Em meados da década de 50, a presidência da república solicitou um estudo para o Ministério da Aeronáutica, para a incorporação de um novo tipo de aeronave, que atenderia ao presidente da república em seus deslocamentos pelo país e até para o exterior. A escolha foi pelo turbo-hélice Vickers Armstrong Vicon 789 Delta. E a compra foi efetivada lá em 1956. E eles compraram duas aeronaves, que foram adequadas e configuradas para uso executivo, como a Switch, além de estarem dotadas com o que o avião tinha de mais avançado em termos de equipamentos e aviônicos naquela época, que não era nada. O Vicon recebeu a designação VC-90 da FAB. E permitia viajar para quase todo lugar aí do Brasil, partido de Brasília. Ele tinha um alcance de 2.363 quilômetros. Os Vicon chegaram ao Brasil e foram muito utilizados pelo presidente Juscelino Kubitschek, para acompanhar as obras da nova capital, lá em Brasília. O Vicon presidencial ficou conhecido na FAB pelo apelido de Cafona, por conta de um interior que tinha um gostinho assim bem duvidoso. Esse avião hoje está exposto lá no Musal, que é o Museu Aeroespacial no Rio de Janeiro. O uso massivo dos jatos lá na década de 60 mostrou que o avião presidencial também deveria entrar na era dos jatos. E em 1968, a FAB comprou, junto à British Aircraft Corporation, os bimotores BAC-111, que eram similares aos que a VASP operava, e que foram designados pela FAB como VC-92. Apesar de serem mais modernos que o Vicon, ainda era um avião com alcance limitado de 2.700 quilômetros, que é uma distância pequena quando você compara com os quadrimotores a jato que voavam nessa época. Mesmo assim, ele operou no transporte de autoridades, até que eles foram substituídos e vendidos em 1976. Em substituição, chegaram os Boeing 737-200, designados como VC-96 pela FAB. Os aviões contavam com interior VIP, com mesas de reunião e um quarto com cama de casal. O 737 tinha um alcance de 4.800 quilômetros, que ainda era insuficiente para viagens para fora da América do Sul, sem escalas. Para esses voos, o presidente e a comitiva fretavam aviões transcontinentais das empresas comerciais. Exemplo, Vare. O 737 foi o avião presidencial que voou o maior tempo no transporte de autoridades, com 34 anos em serviço. E acabou ganhando o apelido de sucatinha. Porque, né? Bom, eles foram aposentados em 2010, substituídos pelo VC-2, que é o Embraer 190PR. Mas esses são apenas para voos curtos e médios no Brasil e na América do Sul. Como eu falei, até 1986, os voos de longa distância eram fretados. Mas justamente neste ano, entrou em operação o KC-01, que era um Boeing 707-300, que tinha sido fabricado em 1968, que voou como papapapa Vitor Juliette e Yankee, lá na Varig. E foi comprado pela FAB e recebeu o interior todo VIP. O 707 conseguia fazer voos de até 11 mil quilômetros, sem abastecimento. Então ele chegava à Europa e Estados Unidos sem escala. Com a chegada dos anos 2000, muitos aeroportos pelo mundo começaram a restringir a operação de aviões barulhentos, como o 707. E uma sucessão de panes, em algumas dessas viagens, acabaram rendendo o apelido nesse avião de sucatão. E em 2003, ele abandonou a tarefa de transporte de autoridades. Para substituir o Boeing 707, foi escolhido o Airbus A319ACJ, que é Airbus Corporate Chat, e que na FAB recebeu a designação VC-1. E esse é o avião que atende a presidência da República atualmente, em conjunto com o VC-2, que é aquele embraer que eu falei. Por se tratar de um avião baseado no A319 comercial, o VC-1 é capaz de operar em aeroportos com pista curta e estreita, assim como Santos Dumont e Congonhas. E porque ele não tem tanques extras, que, aliás, eles não foram instalados para não reduzir a quantidade de passageiros, a autonomia é meio limitada, 8.500 quilômetros, que é menor que a do 707. Só que o conforto que ele propicia é bem maior, claro. E para falar em Santos Dumont, esse é o nome de batismo que o VC-1 recebeu, sabia? Está pintado na fuselagem lá em Santos Dumont. E neste mês, todos sabemos que a gente comemora os 150 anos de nascimento do gênio brasileiro. Bom, a cabine desse avião é configurada com uma suíte presidencial com chuveiro, um escritório privado, uma sala de reuniões e um escritório de segurança. Também tem assentos de primeira classe reservados para autoridades. E mais 20 assentos de classe executiva reservados para jornalistas e outros passageiros, num total de 39 lugares, num avião que, na linha aérea comercial, leva 156 passageiros. A aeronave também está equipada com uma unidade de cuidados intensivos, três gáleis e comunicações por satélite. Também conta com contramedidas eletrônicas de mísseis. Ele tem CHEFs e Flares. E um sistema RWR, que é Radar Warning Receiver. E um sistema de transmissão de dados estratégicos via satélite da própria Força Aérea Brasileira, que pode ser utilizado para transferir dados entre a aeronave e Brasília. E agora, em junho de 2023, o presidente da República pediu para a FAB que viabilizasse a troca do VC-1 por uma aeronave maior, alegando que é necessário uma escala para chegar até muitos lugares da Europa e Estados Unidos. E mais de uma escala quando os voos são para a Ásia. Um outro requisito é que o avião tenha uma suíte maior, também com chuveiro, e mais assentos para acomodar mais convidados. Em 2022, a FAB adquiriu dois Airbus A330-200 por 80 milhões de dólares. Os aviões, denominados KC-30, fizeram parte da frota da Azul e foram adquiridos com a intenção de serem convertidos para o tipo MRTT, que é Multi-Role Tanker Transport. E assim realizar missões de reabastecimento em voo, transporte aéreo logístico, carga de passageiros e ajuda humanitária. Em situações de calamidade pública, por exemplo, como nesses desastres naturais que a gente viu aqui no litoral, pandemias ou emergências médicas, a aeronave também pode realizar missões de evacuação aeromédica para um grande número de pacientes. Porém, com esse pedido da presidência, a FAB está considerando transformar uma dessas duas aeronaves para a configuração VIP, fazendo com que o custo fique consideravelmente menor do que comprar um A330 novo. Hoje, o KC-30 está com a mesma configuração interna que ele operava lá na Azul, com 30 assentos de classe executiva, que se transformam em camas, e 222 assentos de classe econômica. A modificação para a configuração VIP ainda não tem uma estimativa de quanto custaria. Mas não deve ficar barato não, viu? Porque só a instalação de internet a bordo requer que o avião seja praticamente desmontado para que seja passada todas as cablagens elétricas que precisa. O KC-30 tem um alcance de 12.300 km, que é muito maior que o do VC-1. Porém, como ele é muito maior, né? O comprimento de 58 metros e tem envergadura de 60 metros e 230 toneladas de peso, ele só vai poder operar em aeroportos que possuam pistas grandes e largas. Uma outra mudança a ser implementada vai ser a pintura, porque hoje ele é todo cinza, né? Não tem nenhuma bandeira do Brasil pintada lá. Que é bem diferente das cores que são presentes aí nos VCs da vida. É pintado como bandeira, avião branco, faixas amarelas e verdes. Recentemente, o governo argentino trocou o avião presidencial, o Tango Uno, por um Boeing 757-200, que era bem mais novo e com um interior mais luxuoso. É aquele que fez uma passagem baixa toda errada em Buenos Aires. A gente mostrou nesse vídeo aqui, ó. Por outro lado, o governo mexicano vendeu o Boeing 787 presidencial para o Tadisquistão e vai usar o dinheiro para construir dois hospitais. Como vocês podem ver, ter ou não um avião presidencial é um assunto bem controverso e que pode render discussões acaloradas, principalmente na internet. A minha opinião é bem simples. Se existe uma justificativa para o uso e disponibilidade orçamentária, é então que se compre um novo avião. Não se deve esperar até que o ACJ vire um novo sucatinha para isso acontecer. Porque depois fica muito mais caro para trocar, entendeu? Então deixa aí as suas opiniões com moderação, tá? Nos comentários. E se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Considere apoiar clicando no botão Seja Membro. Você fica com o nome para sempre aqui nos créditos junto com esses amigos e ainda recebe alguns spoilers de vídeos. Um grande abraço e até o próximo voo.